Helena, eu achei que ela… Não deveria ter arriscado. Quando ela apareceu lá, eu achei assim que ela tinha… Juro pra você, uns 20 anos, velho. Só que aí, ela começou assim… Ah, eu já dei aula em tal lugar, já dei aula em tal lugar, já dei aula em tal lugar… Você falou 79 anos. Tenho pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo. Eu falei, essa menina deve ter uns 40 anos e só tem cara que tem aula no mercado. Ah, nossa, eu fui muito mal. Por quê, velho? Caraca, sei que copiar, sei que…